Após uma prova eletrizante, decidida nos momentos finais, Yuri Meireli se consagrou como fazendeiro da semana. Agora, Kariusha, Márcia Fu e Sayan, este último vetado da disputa por Yuri, enfrentam a roça e lutam pela permanência na casa de acordo com uma enquete realizada por Ofuchiko, Kariusha está com 84% de preferência do público para ser eliminada, Márcia Fu tem 9% dos votos, enquanto Sayan possui apenas 7%. A votação ainda está em andamento, possibilitando que os fãs e telespectadores exerçam sua escolha.